Na loja Cours Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região, calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade, além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Cis Brasil 485 no centro de Tapes. Lojas Cours Calçados para toda a família. O Amigos do Bem vai estar vindo até a praça, vai agendar as inscrições e a Aline vai contar aqui direitinho como é que funciona. Então amanhã, a partir das 15h30, nós estaremos ali na praça, aqui próximo à Secretaria do Turismo, para fazer as inscrições das castrações gratuitas, que partem de uma parceria da Prefeitura, a primeira parceria da Prefeitura com a Associação Amigos do Bem. Nós já tivemos outras parcerias antes com o Fórum, que custearam algumas castrações, agora com a Prefeitura nós temos essa parceria. São oito castrações mensais, já ajuda, né? Ah, demais, né? São destinadas somente a animais de rua, animais comunitários e de pessoas com baixa renda comprovada. Então, como a gente vê que as pessoas estão com bastante dúvidas, principalmente como comprovar o baixa renda. E é um local para a gente também coletar os documentos das pessoas que já estão com os documentos em mãos. Então, para facilitar, a gente vai até ali amanhã. Nós faremos outras datas também, dependendo do número, do volume de pessoas que se inscreverem amanhã. Então, amanhã são as inscrições das castrações e as pessoas de baixa renda podem solicitar para os seus animais. No início agora, no primeiro momento, a gente vai destinar duas castrações para cada família, porque o número mensal é pequeno. A gente está recebendo também uma emenda impositiva da vereadora Verônica, que destinou a causa animal para castrações também. Assim que é aberto, esse número vai aumentar de 8 para 16. As pessoas, então, que não têm condições de pagar, mas que têm o baixa renda comprovado, então, como é que comprova o baixa renda? E se alguém quiser ver, se alguém nos ouvir, nos assistir e já quiser providenciar para amanhã já se inscrever, Então, é cópia do RG, cópia do CPF, cópia do comprovante de residência atualizado e cópia do cartão do Bolsa Família com extrato atualizado ou a cópia do Cadastro Único, que é retirado ali na ação social. É como comprovar o baixa renda, então, falando da importância da castração, que tu disseste, para quem não tem condições, então é uma ótima oportunidade. E para quem tem, não se enquadra nesse baixa renda, dizer que é muito importante as castrações, não só, como tu disseste, para evitar que os animais procriem, mas para a saúde deles também. Amanhã a veterinária vai estar ali, então, também já agendando para quem levar. Então, a gente vai passar as informações de pré-operatório, os cuidados de pré-operatório, depois a pessoa recebe os cuidados de pós-operatório, os medicamentos de pós-operatório e um informativo de bem-estar animal. E para quem não está por dentro, para quem não conhece esse tipo de fazer uma castração, quantos dias, todo esse tipo de dúvida, a veterinária vai estar ali, vem até a praça, procure saber, se informar direitinho, porque não é um bicho de sete cabeças. O castral, hoje, o animal é simples ali até, só que tem que ter os cuidados. Tem que ter os cuidados de pré-operatório, de pós-operatório, respeitar os cuidados. O animal, realmente, ele não pode pegar chuva, ele não pode tomar banho nos dias de pós-operatório. Geralmente, são sete dias até tirar os pontos. Mas são cuidados que todas as pessoas que levarem o seu animal para castrar vão ter, assim, todos os detalhes. Sim. E uma coisa que, de repente, a veterinária que vai nos informar, mas eu vou lhe perguntar, vai ter depois algum acompanhamento após, assim, essa castração, será, com desses animais? Sim. Esses animais, na verdade, eles têm, e são condutores, né, do pessoal que vai fazer a inscrição ali amanhã. Então, eles voltam até a clínica para retirar os pontos e vão ser microchipados. O Amigos do Bem também tem uma parceria com o Fórum este ano, que nos custeou uma máquina de microchipagem e sem microchips. Então, até acabar esses sem microchips, a gente tem a chipagem gratuita dos animais, que vai ser coletado os dados. No microchip é cadastrado os dados do animal, o endereço do animal, o proprietário, os dados do proprietário, outros dados também, para compor futuramente um cadastro municipal. Então, isso também vai evitar abandonos ou quando o animal for perdido, né? Sim. Para ter fácil acesso a eles, né? Porque, às vezes, um animal é encontrado, se ele for microchipado, essa leitora está à disposição da comunidade e, futuramente, a gente espera que seja um grande cadastro municipal, que a gente consiga identificar vários animais. E para quem, de casa, gosta do seu animalzinho, vá ali, compareça ali, vê como é que funciona, se tem algum vizinho que está afim, né? E vê que tem a baixa renda, vá ali ou procure observar. Porque ficar com animais em casa somente procriando e pega os bichos e larga na rua, isso não é legal. Isso não é legal para todo mundo, né? Não, e abandono, além de não legal, é crime, né? É crime, claro. E as castrações, elas evitam, né? As procreações indesejadas e evitam o abandono. Então, por isso que a gente luta tanto pelas castrações. A gente acredita que só castração e educação vai mudar a realidade dessa superpopulação de animais de rua e abandonados. Então, a gente aguarda todo mundo. Amanhã a gente também vai estar realizando o cadastro da nota fiscal gaúcha para quem quiser ajudar o Amigos do Bem, né? Sem, às vezes, não tem condições financeiras, às vezes, não pode abrigar um animal de rua. Então, pode fazer o cadastro da nota fiscal gaúcha no programa e ajudar a entidade sem gastar nada e ainda participar dos sorteios do programa estadual. Então, amanhã vai estar essa oportunidade para você que é de baixa renda, que está vendo que não tem aquele recurso para castrar o animal atrás, vai ser encaminhado bem direitinho ali. A partir de que horas nós vamos para ali? Amanhã, só para... Tu falou e surgiu assim que talvez as pessoas pensem que precisa levar os animais amanhã, né? Não, amanhã são só os documentos. Sim, documentação. As documentações estão todas ali na página também, se alguém tiver mais dúvidas, né? Mas amanhã é para tirar as dúvidas, para fazer as inscrições, né? Para fazer uma pré-inscrição, para ir ali conversar e tirar dúvidas sobre outros assuntos também. Sobre a adoção, como é que pode ajudar o Amigos do Bem, sobre a nota fiscal gaúcha. É, e para quem quiser ajudar, o pessoal também vai estar ali à disposição para você que está em casa, que não tem cachorro, mas tem aí, de repente, um recurso que queira ajudar, vão estar sempre de braço aberto ali também, né? Com certeza. Aguardamos todos que queiram ajudar também. Amigos do Bem. Música 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 Música